Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é Rodrigo Banzato e nesse exercício a gente vai fazer uma coisa muito legal. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, uma sequência de exercícios que são fundamentais para você aplicar em qualquer jogo. Então para ficar um pouco mais claro a explicação, vamos sair um pouquinho do nosso mundo aqui, do nosso game, e vamos criar um novo projeto aqui, só para vocês entenderem, é só dar um launch, tá? Inclusive nessa lição aqui eu vou criar um teste, um projeto branco mesmo, sem ser third person, vou mostrar aqui para vocês, new project, clique em blank, não precisa ser nem third person nem nada. Coloca aqui no started content, não quero aquela pastinha started content e pode escrever aqui teste, pronto, vamos criar. Lá na pastinha Banzinha de vocês, do Low Poly Characters, você vai encontrar uma imagenzinha chamada Banzinha Música, tá? Eu não vou fazer essa solução, eu deixei ali aberto essa imagem, que é para mostrar para vocês alguns detalhes que são importantes nessa nossa lição. A gente vai fazer basicamente isso daqui, ó. Como é que eu faço uma transição de músicas durante o meu jogo, Rodrigo? Quando o meu personagem chegar em um determinado local, começa a tocar uma música. Quando ele for para outro lugar, troca por outra música, só que de forma gradiente, né? O som vai eliminando e vai surgindo o som da outra música, uma coisa mais profissional. Não um corte seco, né? Está tocando uma música, não, eu quero uma coisa gradativa. E é isso que eu vou falar nessa lição. Esse gráfico não mostra essa solução. Então, por isso, se vocês quiserem ver a solução completa, acompanhem aí o vídeo até o final. Mas basicamente é isso daqui. Eu tenho dois triggers, tá? Um trigger representa um som, o outro trigger representa o outro som. Trigger é essa caixinha verde com essa setinha aqui. E aqui duas esferas só para ver o local. Então, quando eu encosto no trigger 1, ele toca. Toca o quê? Toca o Christmas Time, olha o Target. E ele dá o Stop. Stop o quê? Olha o Target. Stop o Game Start. Ele para uma música e toca a outra. Entendeu? Só que ele faz isso, do once. Ele faz uma vez só. Por que eu coloquei esse do once? Porque senão, toda hora que eu encosto nesse trigger, ele começa a sobrepor a mesma música. Então, está tocando. Aí eu saio. Aí quando eu encosto de novo, dá. E aí fica um monte de música encavalada, dá tudo errado. Então, você precisa ter esse do once, tá? E aqui no final, você dá um reset nele. Porque quando você chega nele, o do once acabou. A função dele é essa. Você não consegue entrar aqui de novo. Mas quando você encosta nele, você reseta esse do once. Aí você consegue encostar nele de novo. Ou seja, você consegue passar de um level para o outro e ir trocando as músicas. Por isso, eu dou o reset aqui no final. Reset no do once. Vamos ver isso na prática. Vai ficar mais fácil de entender. E logicamente, agora eu vou falar para vocês como a gente faz para fazer uma coisa gradiente. O som vai terminando de tocar e depois vai começando a tocar. Uma coisa mais suave. Isso aqui é bom também para colocar alguma tela de vitória do seu personagem. Coisas nesse sentido. O personagem ganhou o jogo, chegou ali em um determinado local e começa a tocar outra música. Eu vi isso em um joguinho de celular, há pouco tempo que eu instalei. Ele troca a música do menu diretamente para a música do jogo, sem fazer nenhum tipo de corte. Eu achei isso muito interessante. Aí eu falei, vou tentar aplicar isso lá na engine. Então, a gente tem aqui o nosso cenário. Vamos chegar aqui no basic, pegar aqui o empty actor. Vamos criar aqui duas bolinhas. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. E aí vamos trazer os triggers. Aqui em basic você tem o box trigger. Esse trigger, ele pode ser do tamanho que você quiser. Vou aumentar um pouco. Vamos supor, é a região do cenário que você quer. Que ele comece a tocar aquela música. Vou deixar aqui. Vou fazer, segurar o alt e colocar outro trigger aqui. E o áudio. Eu coloquei lá na pastinha de vocês, dois sons da coleção da Tonka 3D Total Sound. São esses dois sons aqui. Aliás, para quem não sabe, aqui no Marketplace, a gente tem... Eu vou colocar essa coleção aqui também para vender, logicamente. Mas a gente tem aqui o Architectural. Vamos ver se ele acha aqui. Que é a nossa coleção de modelos da Tonka 3D, que já está aqui dentro do Marketplace. Quem tiver alguma dúvida também, pode mandar um e-mail. Sem problema nenhum. São 111 modelos já prontinhos e setados da Unreal Engine. Mas voltando ao nosso exercício. Eu falei que eu tenho esses dois sons. Vamos trazer ele para dentro, então, do nosso projeto. Arrasta para cá. Pronto, coloca aqui. Espera um pouquinho. Pode ver que aqui na nossa pastinha a gente não tem nada, né? Pronto, está aqui. Se quiser apertar esse botãozinho aqui, ele vai mostrar para você que você só tem a pastinha Content. Você não tem aquele... É um projeto em branco, está vendo? Fica bem mais leve. Para esse exercício vai ser ótimo. Bom, a gente tem as duas músicas ali. Qual que é a grande jogada para a gente fazer isso aqui? Agora a gente vai jogar isso aqui, ó. Essa vai ser a Christmas do Natal e essa vai ser a Crazy Holidays. Férias malucas. Bom, então vamos associar isso daqui através do script. Onde que está o script? Aqui, ó. O Open Level Blueprint. Porque isso é um script de cenário, do level, entendeu? Não é específico do personagem, nada disso. Deixa eu deletar isso aqui que não me interessa. E vamos começar. Bom, deixa eu selecionar aqui esse trigger. Aí eu agora vou alternar aqui, vou abrindo e fechando essas janelinhas. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui do lado e aí a gente acompanha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Aí. Botão direito, a hora que eu tocar naquele trigger, Begin Overlap, a hora que eu encostar nele, tá? Essa é a função Begin Overlap. Vai acontecer alguma coisa. Vamos já fazer o de baixo, ó. A hora que eu tocar nesse, ó. Seleciona esse, botão direito, Collision, Begin Overlap nele também. A hora que eu tocar nele, vai tocar aqui som. Vai tocar esse. Seleciona esse aqui, com o som selecionado, vem aqui agora, botão direito e dá a sua variável, tá? A sua referência, que é essa daqui. Faz a mesma coisa no outro, ó. Clicou aqui, botão direito, Create a Reference. Seria como se fosse uma variável, tá? E aí você pode vir aqui agora e colocar o Play, ó. Arrasta pra lá, ele já vai aparecer pra você a opção Play. Audio Component, tá? Pronto. Essa caixinha que ele criou pra gente, ele precisa, porque eu não consigo jogar direto isso daqui pra cá. Sem que ele crie esse Audio Component. A engineer tem que entender que isso daqui é um áudio, tá? Por isso que existe isso daqui. E vai tocar o áudio. Vamos lá? Vai tocar. Vamos ver se tá funcionando? Dou Play. Quando eu der o Play, ó. Cadê a esferinha? Ó. Vocês conseguem entender o que que tá acontecendo? A hora que o jogo começou, tá aqui. O Player Start tá bem aqui, ó. Eu não encostei em nenhum trigger. Rodrigo, mas por que que as músicas estão começando, Rodrigo? O que que tá de errado? Quando você joga uma música dentro ou qualquer outro modelo, às vezes, ele vem com a opção ativada do Auto Activate. Ou seja, ele vai autoativar esse amiguinho aqui. Então você precisa selecionar o som, ó. E tirar a ativação dele, ó. Pronto. Agora, quando você começar o jogo de novo, ó. Play. Nada acontece. Aliás, cadê as esferinhas lá? Eu coloquei esse aqui como o Empty Actor, né? Deixa eu deletar esse Empty Actor. Na verdade, não é o Empty Actor. O Empty Actor é um ator vazio. Tem que ser uma esfera mesmo. Agora sim é um objeto. Só corrigindo aqui essa parte, ó. Pronto. Deixa eu dar um Play, ó. Então eu vou chegar perto daquela esfera e vai começar a tocar, ó. Se eu sair e entrar de novo. Pronto. Virou uma bagunça, né? Começou a tocar um som em cima do outro. Vamos colocar o Duonce. Botão direito. Du Ons. Vamos colocar aqui e colocar aqui. A hora que encostar nessa daqui, eu quero que ele stop, que pare de tocar esse som. Então vamos colocar Stop aqui, ó. Stop. Não é Stop, não. Aí a gente vem aqui, ó. Clica isso daqui pra cá e agora escreve Stop. Tá vendo? Porque às vezes, pessoal, você clicando aqui sem puxar uma setinha é uma coisa, ó. Você não vai achar o Stop agora do Audio Component, ó. Tá? Você vai achar o ADD Audio Component, que não tem nada a ver. Você precisa arrastar essa setinha. E aí quando você digitar Stop, aí vai aparecer o Stop Audio Component. Tá? Então fica essa dica aí. Tem coisas na engine aí que você só consegue ir arrastando do seu devido lugar aqui. Eu posso conectar aqui pra ficar mais limpo, ó. O gráfico, tá? E aí eu delete isso daqui. Tá vendo, ó? Fica mais clean o gráfico, né? E aí vamos desligar, ó. Quando eu encostei ali, desligou. E quando eu encostar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a mesma coisa. Duance nesse som aqui. Então vamos dar um Play nesse? Vamos lá. Play. Opa. Play. Aqui. Beleza. Deixa eu deixar bonitinho, ó. Isso daqui aqui. Então vai dar o Play. E aí vai dar o Stop. Ele vai... Quando encostar no outro, ele vai começar a tocar o outro. E vai dar o Stop. Vamos colocar aqui o Duance de novo também, pra gente não ter o mesmo problema aqui lá embaixo. Então botão direito, Duance. Faça uma vez só. Ó. Pronto. E aí quando eu encostar nesse daqui, eu quero que ele pare de tocar esse som aqui. Porque eu vou estar indo de um pra outro. Então vamos dar o Stop aqui em cima também, ó. Então só que eu quero... Quando eu encostar nesse aqui, eu quero parar aqui o som. Eu quero parar com esse som aqui. Então daqui, ó. Você vai tirar o Stop. Escreve lá. Stop. Stop Audio Component. Tá aqui, bonitinho. Esse Audio Component, eu já falei que vocês podem arrastar pra cá e deletar. Fica mais bonito, né? A visão. E ó. Conecta isso daqui pra cá. É a mesma coisa que a gente tá fazendo, ó. Inclusive pro gráfico ficar simétrico, eu vou mostrar pra vocês... Vou falar pra vocês fazendo isso daqui, ó. Tá vendo, ó. É idêntico. O que tá em cima com o que tá embaixo, ó. Vamos testar? Vamos lá. Ah, vou dar o Compile, né? Aliás. Acho que se eu não me engano, não precisa nem dar o Compile, mas tudo bem. Vamos sempre dar o Compile pra garantir. E vamos dar um Play, ó. Vou encostar lá. Legal. Vou sair. Vou encostar de novo. Vou ver se tá tendo problema, ó. Não tá por causa do Onze, óbvio. Vamos encostar na outra. Encostei na outra. Pronto. Começou a tocar. Também se encostar, ó. Não vai ter nenhum problema. Se eu voltar pro outro... Ó, não funciona. Por que não funciona? Por causa do Onze. O Do Onze tá respeitando a regra que a gente deu. Faça apenas uma vez. A não ser que você resete o valor quando você encostar no outro. Ó. E agora sim. Se eu der o Compile e o Play. Aliás, deixa eu minimizar pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Com o W, A, S, D. Eu tô movendo, ó. Tá? Encostei. Tocou um. Saí. Encostei no outro. Tocou o outro. Vim pra esse. Tocou esse. Certo? Esse é um tipo. É o que você tem lá na sua pastinha. Né? Na imagem que eu mostrei pra vocês, tá? Aquela imagem lá. Agora vamos mostrar como a gente faz. Cadê ela? Tá aqui. Né? Mesma coisa, ó. Tá? É que aqui eu deixei os Audio Component aqui. Mas você pode juntar eles pra ficar mais organizado e mais bonitinho, né? Enfim. Vamos fazer agora a parte de transição, né? Que é o Add the Volume. É super simples, pessoal. Você vai arrastar daqui pra cá. E vai colocar o... Escreve Volume. Ó. Volume. E aí você vai dar o quê? Tem o Adjust Volume e o Set Volume Multiplier. O Adjusting Volume é isso daqui. Vamos ver só a diferença dos dois, pessoal. E o Multiplier. Volume. O que eu quero ver aqui. Set Volume Multiplier. Ó. O Multiplier, ele vai multiplicar o valor do som. Tá? E o Adjusting Volume, ele vai ajustar o som. Pra ficar sem som ou pra ficar com o volume normal, que é... Opa. Dá dois, três, três, três. Que é um. Então esse daqui de baixo eu não vou usar, tá? Vou usar só esse daqui. Ele vai ajustar o volume. Então vamos ver. Calma. Vou deletar isso daqui. Onde é que eu vou pôr o Adjusting Volume? Primeiro se eu tô fazendo uma coisa em cima, eu vou fazer a mesma embaixo. Ctrl C, Ctrl V. Então quando ele começar a tocar isso daqui, eu quero que ele comece já com o degradê. Ou seja, ele leva uns quatro segundos. Vamos colocar aqui então, ó. Ele vai levar quatro segundos pra colocar a música no volume 1. Tá? Só que quando eu encosto nele, ele já não começa tocando a música no volume máximo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu encostar nesse daqui, dá o Ctrl C, Ctrl V, ó. Você em, por exemplo, em 0.1 segundos, que é praticamente a hora que eu encostar vai acontecer isso. Ele vai ajustar o volume pra zero, pessoal, ó. Opa. Dá dois cliques aqui. Zero Enter. Né? Porque se eu colocar isso daqui pra cá... Ó, só pra vocês entenderem, ó. Como é fácil. Então em quatro segundos... Se eu colocar... É, deixa eu fazer isso primeiro, ó. Vamos lá. Vamos arrastar isso daqui pra cá. Que eu vou colocar ele logo aqui na frente do gráfico. Então, ó. Quando eu encostar nesse trigger, em 0.1 segundos, que é praticamente instantâneo, coloca o valor do som em zero. Certo? E aí, faz o seguinte, ó. Toca um outro evento que vai levar... Aqui tá 40. Dá dois cliques, coloca 4 e Enter. Ele vai levar quatro segundos pra colocar o volume no maior tom, que é o 1. E aí sim, você começa a fazer toda aquela sequência. Vamos dar um compile e ver se tá funcionando. Ó, ele tá dando um erro porque eu não liguei ainda essa turminha. Deixa eu só afastar isso daqui um pouquinho, ó. Aqui eu vou ter que afastar também porque eu vou fazer o mesmo esqueminha. Aliás, eu vou até deletar. Depois eu vou copiar o mesmo esqueminha lá de cima, aqui embaixo. O target é nesse daqui, ó. Tá? E joga tudo isso aqui. No final da lição eu vou mostrar uma coisa muito importante. Continue em venda, hein, pessoal. Uma coisa de subscript. Bom, fiz isso, ó. Então, o que vai acontecer? Acabei de falar, ó. Vai tocar. Na hora que tocar, em 0.1 segundos, que é praticamente instantâneo, coloca o volume no zero. E aí depois vai ajustando durante quatro segundos até ele ficar no 1. Vamos ver se tá funcionando. Play. Vou encostar. Encostei. Ó, pessoal. Uma dica. Parece que não tá funcionando. Pra você resolver esse problema, é que ele tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aqui eu não tenho nenhuma pausa entre esse e esse. Ou seja, ele tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Tudo isso funciona dentro de uma cadeia. A hora que eu encosto nisso daqui, o gráfico passa de uma vez aqui. Ele não faz pausa. Ah, vou fazer primeiro esse. Quando terminar esse, eu começo esse. Ele não entende isso, pessoal. Ele já faz tudo de uma vez. Ele toca esse daqui para o outro som e tudo mais. Então, é legal eu colocar um delay aqui, pessoal. O delay, ele é o atraso. Você consegue atrasar quanto tempo você quiser. Por exemplo, ó. Eu vou atrasar aqui um pouquinho. Só pra ele entender, ó. Um pouquinho. Eu vou deixar 0.2. Que é um pouquinho a mais do que 0.1. Então, ele vai fazer isso. Depois, ele vai levar 0.2 e depois vai começar a fazer isso daqui. Aí, ele vai ajustar em 4 segundos. Quer ver que agora vai dar certo? Você fica uma dica aí desse delay, hein? Ó. Vamos encostar. Não, né? Não tá funcionando. Vamos ver o que tá acontecendo. Deixa eu fechar a janelinha aqui. Delay, delay, delay. Ok. Eu vou colocar o delay aqui. Em 1. Aqui o volume tá em 0. Tá certo. Depois ele vai levar 1 segundo e vai começar. Ele vai ajustar em 4 segundos até ter o volume total em 1. Certo. Eu acho que agora tá correto. Vou dar o compile. E vou dar o play. Encostei. Ele tá começando com o volume lá em cima, pessoal. Deixa eu... Regular isso daqui. Ao invés de deixar 0.1, eu vou colocar 0.2. Deve tá acontecendo alguma coisa aqui. Por esse volume não tá indo pro 0. Eu vou ajustar esse volume pra 0. E aí ele vai jogar pra 1. Tá certo. Tá tudo certo aqui. Eu vou deixar 0.2 aqui mesmo. Vamos ver. Acho que esse aqui talvez tava acontecendo muito rápido. Ele não tava entendendo esse 0.1. Vamos colocar 0.2 ali e ver o que acontece. Não. Tem alguma coisa ainda errada aqui, pessoal. Talvez seja na ordem. Porque ele tá fazendo isso, depois ele dá o play, né? Você tem que dar o play antes, pessoal. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar isso aqui, ó. Break. Break. Você tem que dar o play antes e depois do play sim, você vai fazer o ajuste de volume. Concorda comigo, pessoal? Como é que você vai fazer o ajuste de volume antes se você ainda nem tocou o som? Tá? Ah, então são essas dicas que eu quero dar pra vocês, ó. Que às vezes quando uma coisa não funciona no script, você pode ter certeza que tem algo que não faz muito sentido. E realmente era isso, né? Posso até voltar pra 0.1 aqui. É até bom que isso acontece que vocês conseguem entender qual que é a lógica, né? Então 0.1, 0.2 e 1. Agora tá tudo certo, hein? Ele já deu o play e aí ele vai ajustar o volume. Compile. E agora play. Encostou. Ó lá. Começou bem embaixo e começou a ficar alto. Show. Muito bom. Vamos fazer isso lá no de baixo também? Então não esqueçam, né? Play antes. E agora vamos copiar isso daqui pra cá. Ctrl C, Ctrl V. Vai conectar aqui. Vai conectar aqui. E aí, aqui o target desses daqui, qual que vai ser? Vai ser o outro. O Crazy Holidays. Pra mudar. Vamos ver se isso tá funcionando. Só que tem um detalhe, né? Vou dar um compiling. Deixa eu dar o play. Deixa eu encostar no outro primeiro, só pra vocês verem. Show. Então ele leva 4 segundos, né? Pra ter o volume máximo. Que nem aqui, ó. 4 segundos, volume máximo. Só que no final, né? Quando eu troco de som, não tá rolando. Quer ver, ó? Vou passar pro outro. Ele tá fazendo o início com o gradiente. Mas o final não. O final tá um corte seco. Vamos trabalhar esse final então, pessoal? Aqui, ó. Quando eu encostar nesse daqui, vai tocar isso daqui. Só que quando eu encostar nesse daqui, eu quero que você abaixe o volume daqui de cima de maneira gradativa também. Então, esse stop aqui, ó. Você vai ter o seguinte. Você vai ter a mesma coisinha aqui. Aliás, um desse daqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora, ele vai parar o som. Ele vai ajustar o volume. E depois vai parar, né? Isso aí. Então, aqui, ó, galera. Então, ele vai dar o stop. Aqui, ele vai ajustar o volume. Né? Quando encostar nesse daqui, ele vai ajustar o volume do Christmas Time. Então, vamos lá. O Target é o Christmas Time. Ele vai ajustar o volume dele. E ele vai ajustar o volume como? Ele vai levar 4 segundos pra colocar o som aonde? Do zero. E quando ele terminar de ajustar esse volume, o que você faz? Você dá o stop. Faz sentido? Deixa eu deixar isso aqui aqui. E vamos fazer a mesma coisa em cima, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aqui tá o stop. Quando der o stop, faz um ajuste de volume. Leva 4 segundos pra colocar o volume em zero. De quem? Do outro som. E é isso. E dá o stop. Aliás, aqui podia ser o stop... Não, tá certo. Quando encostar nesse daqui, ele vai dar o stop. É, é antes, né? Deixa eu colocar aqui antes. Ele vai ajustar o volume do outro e depois vai dar o stop. Certo? Aqui você pode dar o break. Ó, stop. Aqui ele vai, quando encostar nesse, ele vai dar o stop no outro. Acho que o stop aqui é depois, pessoal. Né? Ah, é que esse stop aqui eu tava usando pra baixo. Ele tá conectado aqui. Dá um break aqui. Ih, caramba. Vamos dar um break aqui. Na verdade é o contrário. Aqui, ó. Mesma coisa. Ih, caramba. Só arrasta essa setinha pra cá e dá um break aqui no final. O stop é a última parte que eu utilizo aqui no gráfico, né? Vamos ver se tá funcionando. Tem dois ajustes no volume aqui, né? Então. Com pilim. E vamos dar o play. Encostou aqui, começa a gradativa. Certo? Até aí tudo bem, ó. Tô nessa parte do cenário. Vamos colocar o... Vamos passar desse cenário e vamos pro outro. Certo. Vamos voltar pro outro. Não tá funcionando ainda. Eu tenho que fazer um reset. Mas não funcionou o gradiente do corte, né? Então essa música aqui, que eu tô iniciando, ela faz tudo isso daqui. E quando eu encosto nesse daqui, eu tenho que ter um ajuste volume desse aqui pra cá. Tá certo aqui, ó. E depois que eu tenho esse ajuste volume... Ah, depois que eu tenho ajuste volume, eu tenho stop. Então aqui eu tenho que colocar um delay de 4 segundos, pra ele poder dar o stop. Deu pra entender? Porque ele tá fazendo isso ao mesmo tempo, ó. Isso aqui ele não sabe que tem uma divisão aqui, que tem que levar um tempo pra parar definitivamente o som. Quando eu encosto aqui, isso aqui passa igual uma bala, assim ó. Vuf! E já vem direto pra cá. Aliás, tem um delay aqui de 0.2, mas nem considera. Vamos colocar aqui. Botão direito, delay. Delay. De quanto? De 4 segundos. Aí você faz a conexão desse, nesse. Pronto. Vamos fazer em cima já a mesma coisa, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vai pra cá. Depois vocês vão ver uma coisinha de script aqui, muito legal. Beleza, ele dá o compile. Vamos ver se agora está funcionando. Ele vai levar 4 segundos pra realmente dar o stop, pra parar o outro som. Então vamos lá, play. Encostei. 1, 2, 3, 4. Som máximo. Vamos pro outro. Pronto. Legal, né? 3, 4. Vamos tentar voltar, ó. Não funciona. Por causa daquilo lá. Você tem que resetar o do Onze. Então o stop aqui, você é... Reseta. Pera aí. Vamos ver qual que é o que a gente vai resetar. Quando encostar nesse, vai resetar esse. Então tem que ser isso aqui, ó. Esse. Quando encostar nesse aqui, eu reseto o do outro pro outro funcionar. E vice-versa. Dá o reset no do Onze. Olha que gráfico bonito, pessoal. Compiling. E vamos ver se tá funcionando agora. Eu saio de um ambiente, vou pra outro, saio do outro e volto. Então vamos lá. Tem aqui, beleza. Ok. E agora eu vou pra cá. Ótimo. Transição perfeita. Vou voltar pro outro. Pronto. Show, né, pessoal? Então tá aí, ó. Um modo... Existem mil e uma maneiras aí de você fazer isso, tá? Esse foi o modo que eu escolhi, que eu achei mais fácil e mais lógico da gente fazer essa transição, tá? Tem outras maneiras, outras técnicas. E qual que é o barato disso daqui, né? O barato disso daqui, pessoal, é você dar o Ctrl-C. Você seleciona esse script inteiro, ó. E dá o Ctrl-C. Vai lá no banzinha. E você tem aqui, por exemplo, você pode vir aqui, ó. New, txt, tá? Coloca aqui. Eu vou colocar test, tá? Só pra vocês verem que é o mesmo arquivo. Test. E aí eu vou abrir esse test. Ok. E vou dar o Ctrl-V lá. Tá? Antigamente, ó. Quando a gente não tinha scripts visuais, que é essa ligação toda que a gente fez. Basicamente, o que os programadores tinham que fazer, pessoal? Tinha que ir lá e fazer isso daqui, ó. Digitar toda essa linha de comando que eu acabei de colar lá. Você consegue copiar um script visual e colar ele em forma de texto. Ah, Rodrigo, o que significa isso? Significa o seguinte, ó. Vamos dar um save aqui. Significa que se eu tiver um trabalho qualquer, vamos só... Pô, vou até fechar esse projeto aqui. Não vou salvar. Tira o don't save. E vou abrir ele de novo aqui. É o teste. Vamos abrir aqui o teste. Vou mostrar pra vocês aqui. E aí você vai estar trabalhando num projeto e você vai falar Puxa vida, eu queria fazer aquele script lá de troca de música que o Rodrigo ensinou. Poxa, eu vou ter que fazer tudo do zero aqui, trazer todas as coisinhas, etc. Lógico que não, né? Você vai lá, você tem ali uma base. Por exemplo, eu coloquei aqui músicas com transição. Você dá dois cliques, ó. É o script que a gente acabou de usar, tá? Aí eu vou abrir o teste aqui. Você vai mostrar que é o mesmo script, né? Ó. E aí você vai fazer o seguinte. Clica aqui. Clica aqui, né? No começo. Aí eu vou até lá embaixo, seguro o shift, ó. Seleciona o código inteiro. Botão direito, copy. E aí você vem aqui, ó. Vai no seu blueprint, open level blueprint do seu jogo. Seja lá qual ele for, né? Você tá fazendo. Deixa eu deletar isso aqui que não presta. Botão direito, aliás. Botão direito não. Ctrl V. Ó lá. O seu script inteirinho aqui. Só que aí, olha o que é interessante. Além dele colar o script, ele te aponta o erro. Qual é o erro? Vamos dar um compile? Pronto. Ele acabou de me mostrar, em vermelho e amarelo, quais são as partes com o problema. Ou seja, trigger. Poxa, eu não tenho nenhum trigger na minha cena. E esse unknown, ele não sabe qual que é o som que tá aqui. Então é só substituir, né? Essa lição seria muito mais rápida se eu fizesse desse jeito, né? Ah, agora sim. Eu vou colocar as duas esferinhas. Vou colocar o trigger aqui, né? Opa. Vou colocar o box trigger. Deixa eu aumentar aqui a escala do trigger, ó. É a mesma coisa, né? Eu só vou fazer aqui. Eu sei que já deu pra entender aí como é que faz. Mas só pra vocês verem, né? Ah, Rodrigo, traz lá o som de novo e tal. Vamos trazer aqui, ó, de novo o som. Pra vocês verem que dá certo, né? Vamos só esperar aqui um tempinho. Pra ele trazer esse som. Aliás, tá, ok. Deixa eu selecionar esse trigger aqui. Botão direito. Mesma coisa. Eu vou encostar nele. Begin Overlap. Esse aqui cai fora. Joga pra cá. O outro. Vou encostar nesse aqui. Ok? Esse aqui cai fora. E o som. Tá, um não. Vamos trazer o som aqui. Esse é o Christmas Time. Esse é o Crazy Holidays. Então aqui vai ser o Christmas Time. Botão direito. Cria isso daqui, ó. Joga isso daqui pra cá. Esse aqui deleta. E o outro pra cá. Super simples e rápido, né, pessoal? Imagina você fazendo um projeto desse. Você já consegue colocar as duas partes ali do seu cenário. Já com uma transição super bacana de som. Vamos dar um compilho. Você não tem nenhum tipo de erro mais. E tá funcionando. Você der Play. Chegou aqui. Aliás, ó. Um detalhe. Só pra vocês não esquecerem. Que é bom eu estar fazendo isso de novo. Tira o Auto Activate. Pra ele não ativar. Se não, ele ativa todos os sons ao mesmo tempo. E dá o Play. Ah, esse aqui tá com o Auto Activate ainda. Acabei esquecendo. Aí não dá certo mesmo. Pronto. Começou gradativo. Ah, vou mudar aqui. Pronto. Show, né, galera? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa é uma lição muito legal. Que mostra que vocês podem copiar um script. E passar pra outro projeto. Tá? Montar uma galerinha. Então vocês guardem aí, né? Essas partes de sons lá no banzinho. Eu coloquei. Vocês guardem esse Músicas com Transição. Vocês podem colar esse script em qualquer projeto que vocês tiverem. Lembrando, sabendo, lógico, do que se refere a esse script. Você vai ver lá. Você vai perceber que é com duas trilhas, né? Poderia, você poderia fazer também com três, né? Três ambientes, né? No seu jogo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você vai aumentando ali o tamanho do seu script. Então fica aí essa informação. A gente vai voltar aí com mais lições. Parte de... Abrir uma porta. Fazer animações de objetos, tá? Fazer cortes de câmera, né? De repente você chega nessa parte do cenário. Você tem uma câmera que mostra o cenário inteiro. E aí depois o jogador começa a jogar o jogo. Enfim. São essas coisas que eu quero mostrar pra vocês em futuros vídeos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do curso. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.